Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Tudo beleza? O Fernando Silva, aqui direto de Sumaré, nesse GP às 10 dessa noite de segunda-feira, destacando o desfecho da temporada 2018 da Stock Car, temporada que se encerrou ontem, lá em Interlagos, estivemos lá, Felipe Noronha, Rodrigo Berton e eu, fechando mais uma cobertura ampla do Grande Prêmio ao longo do ano, de uma temporada bastante intensa, bastante movimentada, que coroou o Daniel Serra como grande campeão, bicampeão da Stock Car, Felipe Fraga, uma campanha extremamente marcante, com uma grande arrancada no segundo semestre, valorizando muito esse bicampeonato do Daniel Serra como vice-campeão, e o Júlio Campos, que baita campanha, hein? Terceiro colocado, mesmo sem ter vencido nesse campeonato, ele fez um trabalho excelente, com o segundo lugar conquistado ontem em Interlagos, fechou a temporada em terceiro lugar, destaque também, menção honrosa para o Ricardo Zonta, que fez um fim de semana praticamente impecável, pole position, vitória, e todo um trabalho coroado por parte da Shelby Power, um fim de temporada, as últimas provas sendo bastante positivas, bastante fortes, em termos, não só em termos de ritmo de corrida, mas também de classificação. Na minha visão, essa temporada foi marcada por grandes corridas, claro que essa última foi um pouco mais burocrática, não choveu em Interlagos, toda chuva que a gente esperava que viesse para a corrida, veio toda para o sábado, então a corrida com tempo bom, com sol, até com calor, ela não trouxe tantas emoções. A Stock Car, na minha visão, ofereceu um bom campeonato, com essa disputa entre o Serra e o Fraga, acirrando mais assim no segundo semestre, e com grandes corridas, destaca a corrida do Milhão, que foi excelente, a corrida de duplas foi muito boa, teve até a chuva que trouxe uma pimenta a mais em tudo que foi aquela corrida em Interlagos, também abrindo a temporada em 10 de março desse ano. A corrida 1 de Londrina foi espetacular, vitória também do Rubens Barrichello, assim como foi na corrida do Milhão, e também as duas provas da etapa de Goiânia, que foi disputada em novembro, tanto com a vitória do Diego Nunes, abordando a vitória depois da punição ao Zonta, a do Max Wilson, que venceu a corrida 2, duas provas espetaculares, na minha visão também. Então, foi um grande campeonato, com grandes corridas. A gente até esperava um pouco que fosse assim, porque na minha visão, e na visão de muitos pilotos do grid, a gente conversando também, nós, a nossa equipe do Grande Prêmio, a gente chega à conclusão que foi o melhor grid, não digo talvez de toda a história, mas dos últimos tempos, com certeza, o melhor grid da categoria. Eu quero destacar aqui cinco momentos, assim, momentos marcantes, vamos dizer assim, do campeonato, momentos inusitados também. Bora lá! De quinto pra primeiro, eu queria destacar um que acabou chamando a atenção pelo ineditismo, que foi a estreia do Felipe Massa como piloto da Stock Car. Ele fez duas corridas nessa temporada. Primeiro, a corrida de duplas, como piloto da CIMED, foi parceiro, foi convidado do Cacabueno. Claro, chamou muito a atenção da imprensa, não só da imprensa, mas também do público, principalmente. Marcante, porque foi a primeira corrida dele, depois que ele anunciou a aposentadoria da Fórmula 1, depois que ele confirmou a sua saída do Mundial no ano passado. Teve alguns problemas no motor, tudo na primeira corrida. Também na corrida do milhão, acabou não sendo aquilo que ele desejava. Enfim, mas fica o registro, porque realmente o piloto de Fórmula 1, como ele foi vice-campeão do mundo, é um destaque muito importante no grid da Stock Car. Na quarta posição, eu destaco uma situação muito curiosa, que aconteceu com o piloto Tuca Rocha. Ele fez as primeiras etapas correndo pela Vogel, equipe chefiada pelo Mauro Vogel e pelo Walter Salles. No entanto, ele teve um problema com o patrocinador. O patrocinador simplesmente sumiu. Tinha um pacote acertado para disputar a temporada, só que o patrocinador dele simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele ficou totalmente vendido na situação. Ainda conseguiu fazer até o fim do primeiro semestre, que foi a etapa de Santa Cruz do Sul. Não teve combustível financeiro, digamos assim, para continuar a temporada. E aí acabou sendo substituído pelo Guga Lima, por conta de um motivo bastante inusitado, que ninguém poderia esperar. E principalmente o Tuca, né? O Tuca não esperaria que a sua temporada fosse terminar tão cedo e de uma forma tão inusitada, tão bizarra. Meu terceiro lugar nesse mini ranking que eu listei aqui, a gente precisa destacar que a arrancada do Daniel Serra começou lá em março e teve muito a mão do João Paulo de Oliveira. Que piloto sensacional, que grande pessoa que é o JP Oliveira. Eu lembro que ele falou conosco no Grande Prêmio sobre a viagem tão longa que ele fez do Japão, onde ele mora já há quase 15 anos para vir ao Brasil, especialmente como convidado do Serra na corrida de duplas. Não tinha andado ainda no carro da SOKAR, então ele chegou, sentou, teve pouco tempo para treinar e já conseguiu fazer a pole position, sendo fundamental para a pole position do Daniel Serra. E contribuiu de maneira impecável, de maneira crucial para a vitória naquela corrida de duplas, que ela começou bem caótica por conta da chuva e depois os dois conseguiram se acertar e encontrar o ritmo perfeito para vencer. E o João Paulo Oliveira foi muito importante naquele comecinho de campanha, junto com o Daniel Serra, toda a equipe chefiada pelo Meinha na SOKAR. Menção honrosa a esse grande piloto do automobilismo brasileiro. Chegando à segunda posição, eu quero lembrar que foi um dos momentos que mais me tocou, mais me emocionou durante a temporada, que foi na etapa de Londrina. Ela foi disputada uma semana antes do Dia das Mães. E eu lembrei muito da minha mãe, da Dona Maria Marlene, porque foi quando o Max Wilson fez uma homenagem muito linda para a mãe dele, Dona Maria. E ela esteve lá. Ela nunca tinha visto uma corrida do filho. Ela acabou dando até mais sorte para ele, porque ele fez uma grande corrida, venceu a primeira prova daquela rodada dupla de Londrina. E como presente, como agradecimento, ele a levou ao topo do pódio e comemorou com ela a vitória naquela etapa. Foi muito especial e eu quase chorei. Foi muito bonito mesmo. Então eu coloco esse momento na minha segunda posição aqui dessa lista que eu fiz aqui. E por fim, número 1. Não poderia ser diferente, considerando toda a conquista do título do Serrinha, o grande trabalho feito pelo Fraga, por tantos pilotos que fizeram um grande trabalho ao longo da temporada. Mas o meu destaque, o meu número 1 aqui, fica pelo renascimento do Rubens Barrichello. Nós sabemos o problema de saúde que ele enfrentou em janeiro desse ano. Ele mesmo falou até ao nosso Felipe Noronha que 14% só de pessoas conseguem sobreviver depois do que ele passou, dessa suspeita de AVC. E ele sobreviveu, ele venceu a morte, vamos dizer assim, e voltou competindo em altíssimo nível, como sempre foi, como sempre é o Rubens Barrichello. Na primeira corrida, depois de toda a sua recuperação, que foi a corrida de duplas, ele se emocionou muito, correu ao lado do Felipe Albuquerque, amigo dele português. Os dois correram muito, ele se emocionou muito, nós vimos esse momento. E ao longo de toda a temporada, tudo aquilo que ele conquistou, a corrida do milhão, aquela prova em Londrina, as pole expositions que ele conseguiu durante a temporada, foi muito emocionante ver a paixão que ele tem pelo automobilismo, o amor que ele tem pelo esporte, o quanto que ele gosta de correr e o quanto ele realmente se sente um menino, renovado, renascido, como ele mesmo definiu. Ontem foi um grande exemplo disso, ele largou em 23º para cruzar a linha de chegada em 6º lugar, mostrando que Rubens Barrichello está muito forte, segue sendo um excelente piloto e mostrou isso durante a temporada. Mais uma vez, queria agradecer a vocês todos que acompanharam, seja aqui no GPS 10, ou todo o noticiário do Grande Prêmio, os nossos vídeos, todo o nosso material, agradecer, porque a temporada foi realmente muito intensa, muito puxada, mas é sempre um prazer acompanhar, sempre um prazer contar grandes histórias para você, é isso que nos move, é isso que nos motiva a estar aqui todo dia correndo atrás, entrevistando todo mundo. Com certeza vocês terão acesso a muito material ainda que a gente coletou durante o fim de semana em Interlagos, que a gente vai publicar ao longo desses próximos dias, da semana que vem, vamos lá. Ainda tem um GPS 10 comigo nesse ano de 2018, e esperem que a gente vai se falar um pouquinho ainda mais. Valeu gente, obrigado, valeu demais, boa semana, saudações! Valeu gente, obrigado, valeu demais, boa semana, saudações!